Eu nasci no Amazonas, na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas, na cidade de Tefé Terra de muitos amigos, terra de muita mulher Todo mundo é de fé, na cidade de Tefé Todo mundo é de fé, na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas, na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas